Finalmente, estamos levando o negão embora, para quem não sabe, isso aqui é um carro raro, um Golf GTI VR6 numerado no Brasil, duas portas, nosso novo projeto do canal, nosso projeto de fim de ano do canal, essa é a verdade, olha isso, a gente comprou um Lego na verdade, não foi nem um carro, o carro está peramente desmontado rapaziada, o carro está todo, 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 todo desmontado, eu não sei nem como é que a gente vai fazer Carlito, para guardar todas essas peças saiada dele lá na sede, que já tem peça de S3, está ferrado, essa é a verdade, mas a gente tem que tirar o carro daqui, porque eu quero apresentar para vocês ele no fim do ano, deixar ele mais apresentável, então tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para acontecer aqui e a gente não quer deixar tudo para cima da hora, entendeu? Obviamente que o projeto dele não vai ficar pronto até o fim do ano, mas a gente quer fazer o máximo que a gente conseguir para ter vídeos para vocês aí de fim do ano, mano, então é com essa imagem aqui que eu começo esse vídeo aqui mandando aquele falamelo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, e tá aí ó, estamos levando embora, viemos aqui com o nosso GTI, para quem não conhece a história mano, eu tinha acabado de comprar esse GTI aqui duas portas, olha que coisa mais maravilhosa do mundo velho, e eu lembrei, e eu lembrei que o Henrico tinha esse VR6 aqui, ele tinha comentado comigo uma vez e acabou dando certo, bom, tem todos os vídeos gravados para vocês no canal, então a gente acabou comprando dois GTI em um dia mano, a gente comprou dois Golf GTI num só dia, tá ligado? Quer dizer, basicamente em dois dias. Que doideira mano, só nós vamos fazer um negócio desse mesmo velho, vem pra cá! Hã? Vai pra cá! Vai despedindo já, Henrico! É, tudo bem que você pode ver o que você quiser, né? Pode visitar aí... Despede do bichinho, né? Diferente de ex, né? A gente pode visitar, andar... Isso aí! Vai Tio Sam! Vai ficar um monstro, um míssil, pode escrever, vai ficar massa demais, velho! Não, aqui ó, eu tava mostrando ali em cima do Ginch as duas sendas, subindo um e outro... Deixa eu colocar um carro aqui dentro galera, que é pra gente fazer a thumb do vídeo passado que a gente tinha esquecido, mas o certo não é a maneira de colocar ali fora pra fazer uma foto, olha... Plus, né? É, que é o Ginch, dois dois de bloco e não está escrito o VR6, tem que ir até o River de frente, né? É... Tá vindo, essa é a imagem, ó! Essa é a imagem, pai! É que o outro tá na claridade e o outro não! Mano, eu queria mesmo, rapazada, era ter vindo buscar na carretinha esse aqui, mas ia ser muito trabalhoso! Tipo um GTI puxando o outro, né? Nossa, ia ser Tzão demais, mano! Agora ficou bonita a foto que saiu da sombra lá, ó! Pra ver? Que até Tzão tava na sombra, tava no sol, né? Nossa, que coisa linda! Vou ficar um pouquinho mais pra frente aqui, vamos bater uma foto, fazer uns reels... Quartinho sério! Demorou, vai lá, vai lá! Vai que essa cena aqui, eu falar pra você que no Brasil é difícil ver de novo, hein? Um GTI buscando um VR6? Ah, eu nunca vi! Né? Mano, olha isso, velho! Eu vou falar pra você que eu acho que essa... Ah, agora, né? Vamos ver! Olha a traseirinha! Aqui tá ainda lá! Eu acho que essa lanterna aqui combina com aquele carro ali também, mano! Por ser escuro e aquela lanterna nesse carro aqui! Não acha? Coloca! Dá pra gente trocar e ver! Tipo botar uma de um lado, outra do outro, de um jeito e pedir opinião pra galera! Essa aqui é uma original do VR6, né mano? Aquela lá é uma original do GTI! Não, a galera nem é original do GT! Aquela lá é outra... Olha o que o Julão puxou aqui pra frente, vai dar pra ver melhor! Vai dar pra ver melhor! Aí vai estar os dois no sol, tá ligado? Ei tiozão! Não, uma coisa tem que falar pra você! Parabéns tio! Parabéns tio! Parabéns tio! Parabéns pra nós! E agora nós vamos meter a mão na massa pra fazer esse carro acontecer, velho! Esse projeto vai ser mais um daqueles projetos de cair o cu da bunda, tá ligado rapaziada? De ir igual a tapioca, mano! Vai ser! É um projeto que quem não gosta eu acho que vai assistir! Vai assistir! Exatamente! Tá ligado? Basicamente isso aí! Quem gosta, mano, já tá com nós! Agora o cara que não gosta de ver dois MK4! Desse jeito sempre! É que na verdade a gente não comprou pra fazer conteúdo dois, né? Acabou acontecendo as coisas assim, tipo a gente comprou um e aí surgiu a oportunidade de comprar o outro, entendeu rapaziada? Mas o projeto, o projeto mesmo vai ser o preto! Esse aqui eu não sei ainda o que vai virar dele, o que a gente vai fazer, se eu vou vender, o que eu vou fazer, entendeu rapaziada? Mas o projeto... Vai acontecer algumas coisas nesse carro aqui ainda que eu quero melhorar de repente! Arrumar ele um pouco mais, né? Mas aquele lá é o que... O projeto é aquele lá! A novela... Era pra ser nesse, mas vai ser naquele, entendeu? A novela é ali! É ali, exatamente! Aqui tá muito pronto, achei... Foi obra do acaso, mas deu tudo certo porque tá muito pronto! Eu acho que você contou nos vídeos o porquê que veio o preto, né? Na hora que veio tudo, né? Ah, então filé! É isso aí, fi! Era pra ser seu então, tio! Vai, vai, vai! Vamos! Partiu pra sede! Levar! Não tem nome ainda, né? Não tem! Tem que tomar o nome pra ele! Meu amigo, que calor, velho! Gente, tá uns 40 graus hoje! Tá quente hoje, mano! Mas ó... Olha essa cena, velho! Eu acho que vocês do canal também vão estar curtindo pra caralho isso aí! Olha essa... Esse rolê, velho! Atrás do quinto do Julião, que a gente ajudou a consertar! Deixa eu mostrar aqui, ó! Lindo ali, ó! G3zão preto! Vamos deixar o Julião passar por nós pra nós ver! Nossa, que rolê massa, mano! Aquele carro vai ser o carro, rapaziada! De verdade mesmo, mano! Quem... Quem me acompanha aqui no canal, mano... É... Eu tenho cada vez falado mais sobre isso, tá ligado? Falei mais no Close Friends! Mas eu quero falar bastante no canal sobre isso, mano! Sobre a questão de... Ansiedade, tá ligado, mano? Esses dias... Ontem, né? Ontem! Ontem mesmo, mano! Quem acompanha... No vídeo que a gente foi gravar... Né? Que vocês sabem que esses vídeos que estão sendo gravados muito antes... Esse vídeo que tá acontecendo aqui agora dos GTIs... É um vídeo de fim de ano, né, mano? É um vídeo das nossas férias! E... Eu gosto de abrir isso pra vocês, tá ligado? Eu gosto de mostrar como que é a vida por trás... Porque... Hoje muitas pessoas... Elas... Elas se espelham... Elas veem o youtuber como um modelo de vida, tá ligado? Elas veem o influencer... Não só o youtuber... Como modelo de vida... Então as pessoas acham que a vida nossa é perfeita... E por achar que a nossa vida é perfeita... Por sempre ver a grama do vizinho mais verde... As pessoas acabam tendo muita ansiedade... Porque, ah, queria ter tal coisa e não tenho... E por isso eu não sou feliz... E eu sempre falo isso pra vocês nos vídeos aqui, tá ligado? E ontem, mano... Quando eu... A gente tava gravando o vídeo do motor... Do S3... Pronto pro... Ó, vou deixar o Carito contar... Como é que foi que aconteceu, Carito? Pode falar, como é que foi? Começou a gravar... Você não tava conseguindo gravar... Você tava respirando muito forte... Forte, ofegante... Deixa eu... Tipo, você tava com uma crise forte, mano... Do nada, rapaziada... Motivo, não sei... Tá ligado, mano? Aí eu te falo... É... Eu posso muito bem passar uma imagem tipo assim... Porra, velho... Nossa, isso aqui quer vida, moleque... Não sei o quê... Mano, não tem como negar... É muito legal... A gente gosta de mexer com isso, entendeu? Mas a mensagem que eu quero passar pra vocês, mano... É que mesmo... Olha esse rolê que tá acontecendo... Mesmo com tudo isso aqui acontecendo... E mesmo eu tendo uma certa condição financeira... Eu também fico triste, mano... Eu também tenho meus problemas... Eu também tenho as coisas que me causam ansiedade... Eu também tenho as coisas... Por exemplo, ontem mesmo... Às vezes você tá aí na sua casa assistindo... Às vezes você não tem tudo... Não tem, sei lá... Nem metade do que eu tenho financeiramente, entendeu? Mas naquele momento em que eu tava lá tentando gravar meu vídeo com a S3... Eu tava muito mais triste do que um monte de pessoa que... Às vezes não tem nada, mas tá feliz, entendeu? Então felicidade é um bagulho... É um estado momentâneo, rapaziada... Ontem foi um dia foda... Não, é que tipo... Isso aí não é só alegria e felicidade que a gente tá... É pra você passar também os momentos que a gente não tá bem... E mesmo assim tem que fazer que tá bem, tá ligado? É que dinheiro é bom... É bom, mano... Você tem que ter... Você não tem que negar dinheiro, velho... Se você tá negando dinheiro... Se você olha pra um cara e fala assim... Pô, aquele cara é um riquinho... Isso é negação do dinheiro na sua vida... Isso vai te atrasar a sua vida... Porque tudo que você joga pra fora... O universo conspira... Então se você olha um cara e fala assim... Ah, aquele é um playboyzinho, riquinho, tem tudo... Isso é a pior atraso de vida que você tem, mano... É negar o dinheiro... Você tem que gostar do dinheiro... Mas em segundo plano... Entendeu, rapaziada? Você tem que correr atrás... Só que você tem que lembrar que, mano... Tem muitas outras coisas que traz felicidade... Por que eu gosto de compartilhar isso pra você? Porque ninguém nunca falou isso pra mim, tá ligado? Ninguém nunca chegou pra mim... Eu descobri isso sozinho... E como eu sei que isso faz diferença, mano... Eu sei que faz diferença saber que... Outras pessoas também tem... Que não tô sozinho no mundo, mano... Então... É isso que eu queria falar pra vocês, rapaziada... Tô feliz pra caralho... Vou deixar o Julião passar aqui, ó... É um momento da hora... Mas não se baseie nisso aí... Pra falar que você não tem nada... Que sua vida é uma bosta... Nem nada, entendeu, plecado? Porque... Aí, ó... Isso aqui é um bagulho massa... É um bagulho que a gente curte... Vai ser um rolê muito da hora... Fazer esse carro aí... Massa... Como todo mundo na vida... Ainda mais nesse mundo que a gente vive... Vendo a grama do vizinho... É... É loucura, filho... É loucura... Ansiedade... Agora que a taca aqui... É loucura... Eu achava que era frescura... Eu nunca tive esses bagulho não, velho... Foi depois que... Que comecei a trabalhar demais... Tá ligado, rapaziada? Então... Mano... Esse é o recado pra vocês aí, velho... Curtam a sua vida... Curtam o rolê... Mas não esqueçam que isso não é tudo na vida, velho... Dinheiro é tudo na vida... Balada é tudo na vida... Coisas simples... São o que te deixa feliz... E é o que importa... Tchau, tchau, tchau... E aí, Fiorinho... Rapaz... Chegou, bravo, mano... Que massa, galera... Mas massa que a gente não precisa mais esconder nada de ninguém, tá ligado? Que coisa linda, velho... Ele tá sem espelhinho aqui... Vamos ter que comprar um espelhinho... Dá pra ver já, né... Ó, o outro já tá aqui no lugar dele... Parada... Ó, você vê que mesmo sem motor... Vem empurrando o caminhão do Julião... Você viu, né... Vem no vácuo, Fê... Aí, rapaziada, ó... As caixinhas de peça tá aqui... Agora é só descer... O bravo... A gente tem coisa pra fazer aqui, hein, rapaziada... Meu Jesus amado... Tem muita coisa pra gente fazer aqui, velho... Dá pro quê? Olha aí, mano, ó... O teto queimadaço... A pintura... A lateral aqui, ó... Essa parte aqui não tá tão ruim, ó... Mas o teto... Tá queimadaço, mano... Tá aí, mano, ó... A chegada, rapaziada... Em 2022... Do project car... Provavelmente vai perdurar por 2023 inteiro, né... Então esse aqui já é o início... O início do canal em 2023... Nossa... O começo das nossas férias... É mais o início do canal em 2023, galera... Aí, ó... Cheio de caixa... Vamos ter que descobrir agora o que tem em cada caixa... Vamos ter que descer... Ei... As caixas também... Essa caixa é nossa, né... Lógico, fi... Essa caixa é bom pra caralho... Essa caixa é nervosa pra guardar peça, mano... Olha aí... Ixi... Tem muita coisa aqui, fi... Tem muita coisa nessas caixas... Tem muito episódio pela frente também... A gente vai ter que tentar abrir esse capô... Ver as condições se tá o carro... Achar um pintor... Mandar pintar... Jogar uma água... Arrancar esse insufilme... Porra, apagada... Vai ser bem da hora, mano... Os vídeos com esse carro aqui... Finalmente ele chegou na sede... Ó... Esse aqui tem que trocar... Tá ruim pra caramba já... Esse aqui vai lavar por dentro também? Que? Ô, Carlito, vem aqui... Alô, Julião... Obrigado, irmão... Passa o pico pra mim, tá? Deixa comigo... Ó... A pergunta, hein, cá... A pergunta que o Fiore fez... Vou tirar lá... A pergunta que ele fez... Fala de novo, hein... Vai lavar por dentro esse aqui também? Igual ele fez com o Chevette? Não, você tá maluco! Ô, Fiore... Não, ele traz só o Chevette que pode... Você tá louco, tio... Vamos falar pra você... Pra quem gosta de golfe... Esse aqui... É o canal, mano... Esse é... Esse é... Olha que loucura, Carlito... Como a gente não vai buscar um carro desse jeito, Carlito? Ô, tio, não... Calma, calma... Não vamos também fazer assim... A Audi 80 também buscou sem funcionar... Jogado em cima do bagulho lá... Mas tava montada, né? É... A mão não tava funcionando... Mas não tava funcionando... Já não é mais problema pra gente também, né, rapaziada? Isso aí já passou a época de... De se desesperar com isso aí... Nossa, tô pensando... Pode falar pra vocês aqui? Esse aqui é o irmão do S3... Eu tô pensando... Porque tá desmontado igual... Irmão é mesmo, irmão é... Mesmo ano, praticamente, não é? Mas é o irmão de ser... Tá aqui desmontado igual os três... Vamos falar pra você... Rapaziada, a gente vai fazer vídeo dando talento no carro... Rejuvenescendo ele... Arrancando esse filme... Eu tô vendo... Tá fudido, tio... Esse filmão é... Nossa... Vai ficar bonito aí, mano... Mas calma aí... Vamos fazer o seguinte... Vamos só encostar ele um pouquinho mais pra trás ali, mano... Não, e uma coisa que você tem que fazer na hora que eu tirei o seu filme... Por favor... Pelo Carlito... Você faz? Depende... Tira aquela antena ali... Por favor... Por favor... Isso... Isso... A hora que você tirar o seu filme... Se não tirar essa antena do Tubarão... Foi de mão... Foi de mão... Não, essa antena é muito feia, mano... A antena do Vectra... Pro Golf... Chegou, velho... Chegou, rapaziada... Namora, vai... Namora que eu sei que você tá namorando ele... Dá o namorado dele... Meu pai falava... Namorar e ficar olhando pra mulher... Tipo, sem falar nada... Só fica observando... Só olhando... Meu pai falava que eu era retardado... Agora eu tô entendendo do que ele falava isso... Se você... Se tivesse com a bala na agulha hoje... Dinheiro pra comprar o carro... Você teria encarado ou não? Sinceridade... Não... Não teria? Não iria? Não... Você, Carlito? Cara, eu posso falar pra você... Tipo assim... Se eu tivesse o tanto de carro que você tem... Eu compraria ele, com certeza... Não, não, não... Esquece eu... Tá... Você tem um carro lá... Pafa, mano... E tem dinheiro pra fazer um projeto? É... Eu compraria, mano... Se aparecesse pra mim... Tanto que o dia que eu vi esse carro... Lá na concessionária que nós estávamos juntos... Filmando uma outra coisa... A primeira coisa que nós dois fez foi... Eu acho que ia perder o carro e olhar... Porque chama a atenção nossa, tá ligado? A minha atenção chamou e a sua também chamou... E se tivesse carro na época de poder do... Comprar, você tinha comprado, né? Eu também... Eu também compraria... Por quê? Sem motor e desmontado pra fazer um projeto... Aham... É um carro... E vocês, rapaziada? Vocês teriam comprado ou não? Vocês comprariam ou não se tivesse? Olha o estado do carro, mano... Tá todo fodido a pintura... A gente ainda não conseguiu... Tem que... A gente vai ter que descobrir como que a gente vai abrir o capô... Porque a travinha não tá funcionando... Então... Com o carro sem abrir o capô... Sem abrir o cofre... Eu não sei como é que tá o cofre desse carro... Nem nada... Entendeu, molecada? Você comprou assim... Você viu, né? O que aconteceu... O último... É o segundo que você tá comprando... Você abriu o capô... Qual que foi? O 7 também você comprou... Ah, é verdade... É... Mas tinha o motor dentro, né? Na hora que eu abri... Tinha um rombo... Esse eu acho que não tem ninguém ali dentro... Molecado, é isso aí, mano... Trouxemos o GTIzão... Buscamos com o nosso... Outro GTI ali... Que eu não sei o que vai ser dele... Mas tá na sede, mano... Fim do ano... Vai bombar... Novela de macho... Regaçando... Tem um QR Code aparecendo pra vocês aí na tela... Espero que já tenha... Já, né, mano? E vou deixar o link pra vocês aqui na descrição... Pra vocês baixarem o aplicativo do canal, mano... E fazerem parte da maior comunidade automotiva... 68 Gang, mano... Esperem... Tio... La rodita, eu acho que combina... Você já esqueceu, amigo? Que nós tentamos colocar no prato e não deu? Nossa, é verdade... Imagina se a roda não... Se coubesse... A do vilão cabe, eu acho? A do vilão... Não, mano... Vai providenciar uma roda pra ele, mano... Fiquei tranquilo que a gente vai providenciar uma roda pra ele... Mano, vai ter muito conteúdo da hora... Podem esperar coisa massa... Podem esperar muita resenha e muito vídeo desses golfos aqui no fim do ano... Que isso aqui vai virar um projeto único no Brasil, mano... Espero que vocês estejam gostando desses vídeos... Tem vídeo todos os dias... Dois por dia, às 11h às 5h da tarde... E é nóis, molecada... Falou pra vocês... Fui! Até lá. Tchau, tchau tchau! E aí Obrigado.